A mulher que temos, Senhor, será louvada. Seus filhos proclamam feliz. Seu marido lhe faz elogios. Leitura da carta do apóstolo Paulo 2, Tessalonicenses 2, de 1 a 3. No que se refere à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo à nossa união com Ele, nós os pedimos, irmão, não os deixei tão facilmente transformar a vossa cabeça, nem os alarmei por causa de alguma reflexão ou carta atribuída a nós, afirmando que o dia do Senhor está próximo. Que ninguém vos engane de modo algum. Deus vos chamou para que, no meio do nosso Evangelho, alcance a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Se importante, irmão, ficai firme e conservai firmente as tradições que vos ensinamos, de viva voz ou por carta. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Pai, que nos amou em sua graça e nos proporcionou uma consolação eterna e feliz esperança, anime os vossos corações e vos confirme em toda boa ação e palavra. Glória a vós, Senhor. Salmo Exponsorial 95-96 O Senhor vem julgar a nossa terra. Publicar entre as ações, reina o Senhor. Ele firmou o universo na balave. Os povos ele julgam com justiça. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com que vivem suas águas. Os campos com seus frutos se rejubilem. E exultem as florestas e as matas. Na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça. Os povos julgará com lealdade. Evangelho de Mateus 23-26 A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ele julga os pensamentos e as intenções do coração. Naquele tempo de Jesus. Ai de vós, mestre da lei, fariseu hipócrita. Vós pagai o dígito da hortelã, da erva doce e do cominho. E deixai de lado o ensinamento mais importante da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveri praticar isso sem contudo deixar aquilo. Guia cego. Vós filtrai o mosquito, mas engolize o camelo. Ai de vós, mestre da lei, fariseu hipócrita. Vós limpai o copo e o prato por fora, mas por dentro está cheio de roubo e cobiça. Fariseu cego, limbre-me o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Se o atitude de Jesus não suporta é a falsidade. Sim, porque o comportamento falso é enganador. Mostra uma imagem distante da realidade, às vezes totalmente oposta. Em outra passagem, Jesus ensinava que sim de vocês seja sim e o não seja não. As mentiras se tornam ainda mais graves quando envolvem a religião, pois aí está em jogo a boa fé das pessoas. Pois temo respeito a Deus, o povo simples e entrega de modo ingênuo ao comando de seus líderes. O doutor da lei fariseu se fixava no cumprimento minucioso de certas prescrições inválidas, mas secundárias, enquanto negligenciava as mais importantes, a prática da justiça, da misericórdia e da filialidade ao projeto de Deus. É prudente não se deixar iludir pelos falsos mestres. Glória a vós, Senhor.